saudações pessoal fazendo mais um videozinho já quero agradecer mais uma vez a galera que está inscrito no canal meu muito obrigado a cada um de vocês sentando se prestigiando com suas visualizações dos seus comentários e também com seus likes que são de grande ajuda esse aqui é um vídeo rápido pessoal videozinho rápido só para atualizar vocês desse novo trevo aí da que liga são sebastião do oeste a mg 0 50 eles de uma reformulada nela aqui olha que ficou ficou até da hora ficou bonzinho daqui vai para divinópolis eu só vou fazer esse vídeo rápido para mostrar vocês o trevo quanto é bom mas não deixa de ser perigoso olha aí o trevo agora ficou bem mais alongado para quem lembra e já veio aqui o trevo era tudo tudo focado aqui nesta parte era tudo aqui daqui virava jogava para lá e pronto daqui para quem estava vindo de de formiga virava aqui entrava lá então eles deram fizeram uma mudança grande aqui naquela parte ali vai para serra negra município são sebastião do oeste e daqui mais uma vez a gente vira indo para são sebastião do oeste uma curva bem bem cotovelo mesmo olha aí a corvona monstro e lá em cima é o que liga também lá faz a divisão é para jogar aqui para 050 né e para quem vai também destino a são sebastião aqui essa curva era uma curva mais larga agora ficou uma curva até bem perigosa tem que ter muita atenção olha que curva ficou bem mais fechadinho a cristiano você não faz curva não tô falando de mim gente eu tô falando de caminhão falando com os caminhão entendeu então ficou até mais ou menos conta mais ou menos eu acho que eu vou vou virar vou subir mais uma vez agora vou tipo destino a formiga e poder ser por baixo vou tentar fazer aquela curva pelo menos 60 para vocês têm uma idéia olá lá lá em fazer só um vídeo rápido mas vamos fazer ela 60 aquela curva lá se você não foi inscrito se inscreva deixe seu like compartilhe com os amigos e vamos que vamos em então como eu disse deu uma melhoradinha só não gostei dessa curva com a curva eu acho na minha opinião ficou uma curva perigosa essa aqui ficou até boa aqui a gente já fica de olho aí já dá para entrar ela de boa e vamos lá e vamos lá e essa aqui ficou mais ou menos também falta eu acho que acabamento indo para lá de vinópolis já sabe né e vamos pegar vamos pegar pegar serra negra também vocês verem aqui vocês vai para serra negra serra negra é um município aí são sebastião do oeste o tribo ficou até bem grande mesmo tá acho que tá faltando um pouco mais de placa para divulgação aí vamos ver até onde vai esse assalto em não tem um tem um tempo que eu não passo aqui e acabou as faltas é um tempão que eu não vejo essa casa aqui nossa cara tá cheia de mata aqui ó vou dar continuidade aí o vídeo o quanto é bom escreva aqui cara essa parte aqui ficou da hora também o que era um perigo cara pessoal que vinha da serra negra o que tinha que pegar para ir para de são sebastião aí o geralmente o ônibus o ônibus caminhão tava muito pesado cara vai tá vendo pessoal aqui já fez essa divisão aqui para fortalecer aí o pessoal não entrar então o pessoal tem que ficar muito atento aí para não andar em contramão né quanto é bom gente vocês gostou do trevo não deixa de ser perigoso trevo não pode brincar a gente tá mostrando um pouquinho de atualização porque imagina aí que um carreteiro tá precisando de ver uma parte aí que já que eu eu tipo assim eu penso aqui dá para virar aqui eu penso mas como assim que eu penso ó eu penso assim geralmente as pessoas quando vai fazer uma viagem dependendo pesquisa um pouco mais da cidade alguma coisa né então imagina que vê esse vídeo e esse vídeo vem ajudar essa pessoa então mas aqui é óbvio que já tem uma faixa também gente incentivando entrar à direita como é que a gente já entra direito normalzão e vamos fazer a curva lá né e vamos ver aqui como é que dá para fazer aquela curva lá vou jogar uma quarta marcha vou abrir um pouco mais a curva não deu para fazer a 67 de boa mas é para mim dá né que é moto mas mas não é bom facilitar um carreteiro não porque é perigoso então só atualização rápida aí vou mostrar a mudança que teve no trevo são sebaixão se você gostou deixe seu like se não é inscrito se inscreva tamo junto foi pessoal